Olá, tudo bem? Para vocês aí que curtem nosso canal Irmãos da Obra, mais uma dica agora com o assentamento de rodapé embutido o profissional Eder vai estar executando esse serviço e nós vamos dar essa dica para vocês aí acompanhe o vídeo Vamos lá Primeiramente, confere se está na altura certinha ali, o esquadro Faz o processo do passar da cimento de cola no rodapé O cimento bom de massa para não ficar oco atrás Aquela folguinha do rejunte embaixo também Para depois estar rejuntando entre o piso e o rodapé Depois o esquadro com a parede Para vocês verem Deixo uma folguinha dele com a parede o reboco Depois quando vem aí a textura ou o grafiato então ele chega a igualar com o rodapé Ok? O rodapé embutido ele é bom porque se vocês verem ali aqui ó Aqui é a impermeabilização Então o reboco não chega a encostar embaixo Porque se esse reboco encostar lá embaixo a umidade sobe e está estragando a pintura Como o rodapé é embutido é bom que ele evita do reboco estar em contato com o contrapiso A impermeabilização fica ali ó Onde o rodapé embutido encosta Aí como ele embute na parede Evita ó Colocar o rodapé em cima aqui no reboco Está vendo? Fica um ressaltinho O rodapé embutido ele não fica sem ressalto Então evita aquela poeirinha que fica em cima do rodapé que não é embutido Quando você passa, lava passa algum pano ele vem a encardir ali Então o rodapé embutido ele é bom porque não segura essa poeira em cima e também ele evita a umidade Outra dica também no assentamento do rodapé é o cantinho aqui ó um cantinho de 45 graus que tem nessa parede aqui ó O que vai ser feito? Você vai pegar o rodapé e vai tirar o cantinho dele tá vendo? 45 graus ali ó E também outra pecinha também ó que vai ser junto com ele ok dá uma desbastada com a maquita ó mas não pode deixar arrepiar aqui ó arrepiou essa parte aqui ó perdeu a peça antes de estar sentando confere a peça que você sentou ok aí vai fazer o processo do assentamento daquela peça ali pra vocês ver o detalhinho 45 graus no rodapé confere o alinhamento ó pra vocês ver alinhadinho ok agora ó olha o detalhe aqui ó o rejunte vem aí finaliza esse serviço aí agora nós vamos finalizar a parte do rodapé embutido pra vocês ver aqui ó o reboque ficou aqui um centímetro e meio dois centímetros longe do rodapé então o que vai ser o processo aí encher isso daí de massa agora bate essa massa ok é só bater e puxar ó bem fácil bem prático depois de bater a massa um filtro úmido passa o filtro ok dá uma passadinha de filtro e outro vai dar aquela limpada aquela igualadinha na massa com o rodapé tá aí o rodapé rebocadinho finalizado certo agora só vem com a massa corrida ou com a textura ou com o grafiato perfeito ó ó praticamente dois milímetros ali ó só pra fazer o acabamento da pintura mais uma dica aí dos irmãos a obra escreva no nosso canal aí que nós vamos adicionar mais vídeo pra estar ajudando vocês nessa parte até o próximo vídeo que nós vamos tchau Obrigado.